Vai ter agora os confrontos de gold contra gold. Tô olhando aqui, Renatinho, o lobby da partida, já tá todos do ouro, certinho. Eu vou perguntar se pode dar gol, ó. Pode dar gol, como que tá? Vou perguntar aqui como que tá o esquema, né? Vamos nessa, galera, 15 Cup. Rapaziada, o primeiro ban da equipe esquerda foi Ilahoi, mano. O cara tem que ser mono Ilahoi, né? Não, papo, tem um ban desse, mas foi bem específico. Voltaram com o Lulu, banheiro o Kong também. O Kong, pra quem não viu aí e for falar também, José, eu acho que você viu. Teve um buff no Kong, o W dele agora atravessa a parede. Dá mais dano com o E nos minions da jungle. Então, o Kong que tá muito viável na jungle. Gostei desse ban, mano. Eu até achei que eu ia ver um Kong aparecendo. Mas, pelo visto, estão banindo, né? Jax do outro lado ali também banindo. Vamos ver o terceiro ban aqui do Vinho. Acho que esses banhos de Ilahoi, Jax, de Telolô, são mais targets, né? São banhos mais focados em algum jogador. Ali, rapidinho, olhou, entrou no perfil, deu uma olhada, falou. Hum, joga disso, 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 ok. Vamos tirar, porque esse cara é bom. Olha a Diana, hein, mano. Estão tirando Diana. Quem viu o primeiro jogo, um guerreiro lançou a braba de Diana. A galera tava até geral achando que era possível Smurf. Mas agora os caras não estão nem deixando passar. Encerraram com o terceiro ban ali de Lux. Vamos ver o first pick do Vinho na real. Jinx garantido. Um excelente ADC no método atual, José. O Kip Azul já fez um pick interessante, né? Jinx. Já tem partida de alto nível, é first pick às vezes. E já estão respondendo com a ADC do outro lado. Eu acredito que a resposta de Skrins mais de Jinx deve ser porque é um jogador auto-fiel, eu acredito. Mas ele quer escalar a Jinx também. E ela é muito mais forte no late game, então é só vantagem pra Jinx. É, também achei que tá bem suave pra essa Jinx aí. Voltaram com a Z e Senna. Talvez a Senna incomoda um pouco a Jinx, hein, mano? Mas se o cara souber jogar na distância ali, ele tá tranquilo. Olha, a Lina garantindo uma soraca. E parece que tem torcida da Lina no chat. Mandaram ali hashtag Golina. Aparentemente tá rolando até torcida, né, galera? Olha que doideira. Volibir garantido por Hashira da Adaga. Que é um pick muito forte aí. Flex, né, José? Pode aparecer tanto o top quanto o jungle. Mastery, mano. Não passou no bronze, no ferro. Não passou no prata. Mais no gold. Garantido o Mastery, mano. Quark garantido. Parece que a equipe do lado direito não faz sinergia nenhuma, né, mano? Mas é isso que a gente quer ver, ó. O Mastery, ele quer só ir pra cima e a Senna, ela tá perdida. Catarina. Catarina é forte aqui. A equipe inimiga, por enquanto, não tem nenhum CC pra parar essa Catarina. Vai se criando um clima tenso entre os brothers aqui, hein. Jayce, locado agora na equipe esquerda. Aparentemente é Volley Jungle mesmo. Jayce top, Catarina mid, botland de Jinx e Soraka. Gostei muito desses picks da equipe esquerda. E gostei mais ainda desse set last pick pra finalizar aquele time que não tinha sinergia. Talvez agora ele tenha um pouquinho de sinergia. Como estávamos falando, o pick de Jayce aqui não encaixa muito com a composição do resto do equipo. Principalmente quando se faz um pick de Jayce blind. Se tomou um set e não vai conseguir jogar na linha. Caralho, bate palma aí, galera. O que é isso? O cara é muito brabo, mano. O que você acha dessa match up mid, Renatinho? Cara, eu acredito que... É isso, Renato, a participação dele. Exatamente o que eu pensava ter um contrário. Exatamente, meu querido. E olha o Voli Verde encontrando o Master E, usou o combo do E. Juntamente com o Stun, está batendo. Vai dar o W. Morde ele. Vai dar mais um. Vai tentar completar. Resetou. Resetou. O Flash no set. Solado. Olha a criança chorando. É, meu querido. Vai cuidar do neném. Teve Flash lá no top do set e foi solado. Perdeu uma wave gigante. Vai ter barricada para o Jayce. E acho que esse top também acabou, hein, Kaique. Dragão iniciado pelo Luquinhas, juntamente com o Cork. A equipe da Catarina percebeu. O Hashiradag foi para cima. Tacou a primeira adaga. Ligou o E. Consta bem de Kuei. Resetou no Cork. Abate concluído. Completou no Master E que foi para cima. Resetou na cena aqui. Pupiu para cima do EZ. E vai a quadra. Kill na 15 Cup. Hashiradag é o nome da fera. Dragão concluído. Pelo visto, acabou, família. Eu acho que acabou. E, mano, a única pessoa que para a Catarina, galera, do outro lado da equipe ali, é o 7, mano. Tá muito fácil para a Catarina jogar. Tá fácil, mano. Ninguém para ela, tá ligado? Tá easy. Tá literalmente easy. Luquinhas preparando o setup da melhor maneira. É bom que o Luquinhas pegou um campeão em percarry e ele gosta de gankar. É isso que nós queremos. O Luquinhas está buscando um gank na caixa superior. Agora o 7 vai para cima da EZ. Não pega ele. Tem na 1 da última. Que se usa para tirar a da torreta. Master Shea agora chegando. Se tira a Q en Jace que vai sair com pouca vida. Pero Soraka tá arriba também. Showsha na última. Van tentar sair Rivos. Se vira para cima. Garante a primeira kill. 1 por 1 até agora. Zett vai sair morto também porque aí Catarina e Fuliver com isso. Esse muere outro jogador. Quark usa su pacote para ir adelante. Se sai com pouca vida a Soraka, mas não tem problema porque são 2 kills para o equipa azul e 1 kill para o equipe roja. Isto é o campeão, galera. Con Caster na Rani. E outras línguas. Olha o Vone. Pulou. Casada. Ultimate para sair vivo. A mordidinha famejante encaixa e está enraizado. Usa ali a meditação. O Ju, mas não sabe. Não sabe meditar. Fica aqui 1 para a equipe azul. Lucas foi para cima. Conseguiu dar stun no Gork. que está atuindo todo maluco. Ultimate do 7. Ultimate do Vone. Ultimate da Dix. Catarina. Gira a sua adaga. É o Kami de Catarina. É o Kidinho. Levou alguns abates. Triple kill por rastinha da adaga. Vai ser T2 abatida. Aparentemente o Kanek é da equipe azul. O Kork pode chegar com o pacote para chamar a atenção. O pacote. Matou a Sora. Vai para cima. Por um dano causado. Ultimate do 7. Mas o Bolivar não morre. E ela matou. E parece que vai ser a Lutinha. Vai ser vermelhas. Se o EZ e a Senna desse auto-ataque essa luta. Dava para a equipe vermelha ganhar e fazer o Baron. Olha só. O Vinarreal vai para cima do Luquinha. Tem o pacote chegando por trás para deixar ele preso. E eliminado por mim. Quase levou o Lutro. Doideira. Voltamos então galera. Os caras vão levar o inibidor do mid. Levar o inibidor do bot. Pode tentar usar o restinho do Baron. Talvez o Luquinha vai ser encontrado pelo Luka. Chegou na pegada. Oi casada. Estudou. Está mordendo. Patada para um lado. Patata para o outro. O Catarina chegou para acabar com a brincadeira. E já chegou eliminando o U. Já botou agora o 7 para cima. Para cima do Cork. Está girando com o sarisco no pé. Resetou. Está pulando. Adiantou o serviço. Jogou para a base. Os Osorias. Catarina resetando. Pulando mais uma vez. A Dix está batendo. Resetou. Eliminado. E vai ser inibidor do top. O possível GG, José. Vou deixar o Inibidor. Guardi. Luquinha eliminado. Muitos vinos avançando. Não tem o que a equipe vermelha possa fazer. E GG. Equipe azul. Vitória da equipe azul. Lembrando que nos outros confrontos. As equipes vermelhas que ganhou. Dessa vez a equipe azul. Primeira vez ganhando. Dessa vez na 15ª Campo. Dessa vez na 15ª Campo. Legenda por Sônia Ruberti